Não, já tá aí, deixa eu dar, ninguém tá dizendo que tá gravando, esse aqui é um chá mesmo, viu? Que eu tô tomando o chá do Gary Gary, entendeu? Legal. Olha aí, uma moto, é? Uma moto é um carro? Pois é, uma moto. Mas já vai, já vai. Não, mas isso é legal, porque tudo isso é ao vivo, entendeu? É, por enquanto não estou com o meu home studio. Eu também, mas eu não queria fazer. Mas dependendo da situação, quem sabe, né? A gente não faz ainda. Legal, já vamos com áudio, mano. Não é boa coisa, a gente tem que dar um pontapé nesse mesmo, não pode deixar pra depois. Bom, olá, volando em 3, 2, 1. Olá, você que tá na manhã, que tá na tarde, que tá na noite. A partir de agora, vamos bater um papo com um grande comunicador radialista chamado Douglas Melo. Douglas Melo, que veio da onde, Douglas? Tudo bem? Olá, querido. Olá, panda. Olá, queridos internautas. Alegria, né? Boa noite. Honra estar aqui nessa transmissão e falando com esse público que cada vez mais é maior e fiel em nossas vidas. Olha, nasci em São Paulo, em Santo Amaro. Muitas pessoas pensam que nasci no Nordeste ou que nasci aqui mesmo. Eu jurava que você tinha nascido no Nordeste. Quer dizer que você é paulista. É, Santo Amaro. Mas assim, nasci lá e depois já fui rapidamente ter a minha infância lá no Recife, em Pernambuco, de fato. Legal, Recife, Pernambuco. É, Recife e Pernambuco. Ah, saudade do Recife. Vamos já falar de Recife, mas antes, você hoje, se você não sabe, você é o 01, viu? Você é o 01, nós estamos hoje, de uma forma, hoje a internet permite isso, nós estamos de uma forma bem simples, bem básica, nada de megaprodução. Aqui, nós não somos profissionais de audiovisual, de áudio e tal. Nós apenas temos alguma vontade, criamos alguma coisa muito rápido e vamos fazer? Vamos fazer. Então, você vai conhecer hoje um pouco da história do comunicador, do radialista Douglas Melo. E, Douglas, é o seguinte, como você é o 01, presta atenção. Você vai ter três opções da gente montar esse cenário aqui, viu? Três opções. Você vai escolher, eu estou com esse cenário, aí eu vou preparar um outro cenário aqui. Olha só, o que você acha desse cenário? Esse é bom, é bom, gostei. Pretenção. Segundo, você é o primeiro. Muito bem. Vamos lá, então, para mais um cenário. Vou escolher aqui, deixa eu ver. Aonde mais, cadê? Mais um cenário para o Douglas Melo escolher. Um estilo mais retrô. É, ficou bom. Você é desse tempo? Ficou bom, sim. Claro, claro que sim. Legal. Olha, fixa bem, hein? Para mim, tudo começou em 1987. É. Olha, fixa bem. Eu já passei uma visão para você. A segunda. Agora, vamos para a terceira. Vamos lá, então. Vamos mudar mais um fundo aqui. Ele vai escolher qual é o fundo que ele vai querer que a gente faça aí a nossa conversa, o nosso bate-papo desta noite. E também tem este fundo aqui. O que você acha? Ó. Dos três. Qual você escolhe? Bom, os três de bom gosto, né? Mas esse aí do estúdio é a nossa casa, é o nosso aquário. Esse aqui? Esse. Então podemos prosseguir? Sim. Então pronto. Douglas Melo escolheu este fundo. Eu aprendi nesse negócio assim, né? A gente vai desenvolvendo e tal. Aí eu aprendi que existe uma coisa chamada o Cromacry. Olha, não sei nem falar, Croma Key, que a gente coloca uma tela verde e de lá através do computador a gente pode botar algumas imagens. Então, como nós não somos especialistas, somos locutores, que estamos tentando fazer alguma coisa aqui pela internet bem à vontade. O Douglas está na casa dele, eu estou na minha casa. A qualquer momento você pode ouvir algum barulho de carro, de moto, de criança, de gato, de papagaio, alguma coisa. Mas é normal, porque quanto mais simples e básico, melhor. Porque somos pessoas normais, comuns, que apenas desenvolvem uma atividade que leva alegria, leva informação, leva uma palavra de conforto, de alento. Tanto que a gente nem sabe ficar olhando se eu olho pro Douglas ou se eu olho aqui pra vocês. Somos aqui. Vamos nos habituar. Então, alguma coisa durante a nossa transmissão pode acontecer, correto? A cadeira está confortável? Está confortável aí? Está ótimo. Estou aqui no meu lar do celular. Então, sinta-se como se estivesse na sua casa. Mas eu já estou. Essa é a ideia, essa é a ideia. Eu já estou. Vamos lá. O Douglas saiu de Santo Amaro, foi pra Recife, capital. E o que a gente pode encontrar de bom lá em Recife, meu querido? Fala pra mim. Olha, Recife é uma capital, ela é conhecida como a Veneza Brasileira. Ela é cheia de pontes. Tem o rio Capibarille, um rio grande, imenso. E ela é cercada praticamente pelo rio Capibarille, Recife. Então, entre o centro e em muitas localidades lá no Recife, tem pontes cruzando. Então, se refere-se à Veneza Brasileira, a Veneza da Itália. Uma cidade da Itália muito bela. Seria essa aqui, meu querido? Essa ponte está boa pra você? Ah, olha aí! Ponte da Conde da Boa Vista. Ponte de Ferro, legal. Olha, ele conhece mesmo, rapaz. Era assim, né, Douglas? Era assim. Isso, isso. Só não sei exatamente que década é essa aí. Eu acredito que seja 60, 50, por aí. 50, muito bem. Era desse jeito. Era desse jeito aí. E agora? E agora? E agora vou mostrar a tua palavra. Tcharam! E aí, olha. E aí, rapaz. Olha como é que está Recife, rapaz. E a saudade que me trouxe pelo braço. Nossa, bonita cidade que você cresceu, né? É. Toda a infância foi aí. E foi em Recife que você descobriu, teve o desejo de ser locutor? Foi aí, em Recife? Foi. Como é que surgiu isso? É, porque quando cheguei de São Paulo com minha mãe, enfim, junto com meu irmão, sou eu, mais velho, né? Não parece com essa cara de bebê, mas sou o mais velho. Meu irmão... Ele é confiado, né? Ele se garante, né? Isso é o que um cara tem autoestima, né? É fantástico. Eu gosto de pessoas que têm autoestima, tá certo? Ele se garante, né? Bonito, bebê, novinho. Ele é o mais velho, mas ele é o mais novo. Entendi, tá certo. É isso mesmo. Então, chegamos e aí eu comecei a minha infância no Recife e convivendo muito com o meu avô. Ele que era um vinte assíduo de vários programas de rádio, mas tinha dois que eles eram fãs e eu ficava ali acompanhando. Sempre na hora do almoço e sempre um bem cedo. O bem cedo era um que falava de notícias assim, só de coisa ruim, coisa pesada. É um programa policial com o apresentador. Olha aí, ó. Marco Zero. Marco Zero. Rapaz, tá caprichosa aí essa produção, hein? Pretendo um dia conhecer a sua cidade, viu? Eu tenho um desejo de conhecer em Recife, né? É. Marco Zero aí exatamente onde você tá passando. Então, voltando aqui, a gente vai... Ele ouvindo esses programas foi, então, me cativando, né? Aquela vibração, a energia do locutor era até o Gino César, o repórter do Bandeira 2. Posso fazer aqui, só imitar ele rapidinho? Lógico. É, o locutor, vai. Gino César, o repórter do Bandeira 2. E atenção! Acabou agora de matar dois meliantes em cima de uma moto que entrou agora no bairro da Compensa e... Enfim, era só. Eu não sei porquê, mas me lembrou aquele repórter da difusora aqui de Manaus. É, é muito parecido, né? A voz dele, como se fosse um megafone, né? E todo mundo... E ele era o cara, na época, ele era o cara. O cara, era o cara. E você lembra mais ou menos em que ano era, por aí? Em que ano? Isso era... 1900, alguma coisa? 1988. 88. Entre 88 e 89. É. E aí, isso foi me cativando. E depois, o segundo programa que ele ouvia bastante, assim, em termos de rádio, era o programa esportivo, né? Jogo, futebol. E aí, aquela narração, aquela vibração desse cara, eu acho lindo isso. E aí, ficando um pouco mais velho, indo para a adolescência, eu comecei a acompanhar uma rádio cidade, só que a rádio cidade de lá, do Recife, é onde tem um programa que se chamava Zona da Cidade. Era um programa de humor. Com um cara que, inclusive, hoje a gente se conhece, somos amigos, e se vocês quiserem também conhecer um pouquinho do trabalho dele, o nome dele é Rick de Castro, o grande humorista, e o cara imita a barbaridade, assim. E aí, ele fazia toda aquela... Hã? Estilo Moção ou não? Vamos dizer... Tipo assim, a voz do cara... Ele hoje, assim, para a gente, é mais ou menos assim. Ele se equipara a quem hoje? Porque, assim, você está falando da terra que nós, lotores, a massa aqui não fala, porque ele não é uma atração nacional, ele não é nacional. Nacional. Mas assim, como local, ele se compara mais ou menos o estilo de quem, hoje, que a gente pode ver, é igual o loutão, é igual o carioca lá, o hispânico, ele parece com quem? Igual o Ceará. O Ceará, beleza. Legal. O Ceará, ele imita vários atores, atrizes, apresentadores, jornalistas. Então, o cara é muito bom. E aí, foi ficando mais forte em mim aquela coisa, não, é isso que eu quero. É isso que eu quero, eu acho bonito, isso me empolga. Eu ficava ali, pandinha, ouvindo ali, mas com muita atenção, e eu não gostava que ninguém me atrapalhasse a gente assim, não sei o teu início, mas eu ficava assim, e ele lá com aquela pegada imitando e tal, e ia me conquistando, sabe, as vinhetas da rádio, as músicas, e aí esse mundo radiofônico foi me conquistando, e aí vem o próximo processo, né, que foi a minha primeira rádio comunitária, que se chama Dimensão FM. Essa rádio existe até hoje, inclusive, ela opera normalmente em 100,7, lá local no Recife, e pela web agora eu não estou lembrado. Como é que era a mesa de áudio dessa rádio? Meu amigo, olha, agora tu me fez voltar no tempo, era, sabe que esse tempo ainda não tinha. Era mais ou menos igual essa aqui ou não? Não, essa aí, né, é a da Jovem Pan, essa mesa aí é antiga, né? É, é a mesa antiga. Os novos não sabem, nunca vão saber o que é isso. Não, não, essa aí realmente é aquela de fogão, né? É. Esse fogão de fogão, bem antiga. Aí não é na rádio comunitária, na rádio, no caso, já era profissional aí nessa época, na rádio Jovem Pan, lá no Recife, mas essa trajetória de a gente começar numa rádio comunitária foi um pontapé, né? Foi quando eu comecei, me deram oportunidade, enfim, mas eu, logo no início, sofri bastante quando, porque eu gaguejava pra caramba, errava, falava muitas palavras em português, assim, é errado, as pessoas mangavam de mim, mangá significa, mangá é... Aqui é que ela não conhece, aqui conhece, mangá, aquela... Não é manga não, gente, é mangá, é de tirar onda. É tirar onda, é tirar onda. A minha esposa está dizendo aqui que vocês não conhecem, não. Conhece? Conhece, conhece, conhece. Mangá conhece. Se tirar o R, fica manga. Isso é. Então não é manga, é mangá. Mangá, tem um R no final. É tirar onda, é caçoar, é tirar sarro, enfim. E aí eu ficava meio tímido e colocando aquela... Agora ser chique, vamos falar bonito agora? Vamos falar bonito agora esse mangá caçoar, hoje pode até ser considerado como bullying, né? Hoje a pessoa é de um bullying, né? Era justamente. O negócio hoje, enfim. Mas, enfim, foi esse meu início, né? Tudo muito simples, com microfone de plástico, sabe, Fundinha? A gente, nós sentávamos, né? Em cima da cama do dono da emissora lá, era dentro da casa dele. Olha só que coisa, né? É! Era um negócio muito precário, né? Muito amador mesmo, mas foi ali que a gente foi desarmando. Era o Forroção com Douglas Melo. Forro quente! É aqui! Tu já fez forró, cara? Eu já! Eu já fiz tudo pra mim, cara! É mesmo! Olha aí! Forrozão! Forroção quente! É aqui! Com Douglas Melo! Caramba! Forró eu já fiz também, né? Não, bacana! Então, tu é do tempo do... Tu é do tempo do Tropicália, Limão com Mel, Mastuz com Leite... Isso! É bom! Tá aí agora, Limão com Melo... Aí é que toca, né? E o Magníficos veio pra revolucionar com aquela voz, né? Da menina e tal. Muito legal, né? Muito bem! Então, você já sabe onde o Douglas Melo nasceu, qual é a cidade dele. A primeira vez que ele pegou no Boca de Ferro, no microfone, tremeu, não tremeu, falava... Falava errado, procurava as palavras, não tinha dicção, não tinha nada e tal. Mas vem cá, a primeira vez que tu pegou o microfone, Douglas, tu... Pelo menos na minha época, os lotores que faziam muito sucesso eram que tinham a voz grave. Então, quem já tinha a voz grave, já impostava mais, né? E pra quem não tinha, ficava uma coisa, assim, fora do comum, né? Fora do normal. Inclusive, eu era um deles, né? Então, antigamente, eu tinha que fazer uma voz, assim, eu quero mandar uma... Só que ainda tô falando bonito ainda, né? Que na época, ninguém entendia nada, né? E quando pegava o microfone... Quando pegava o microfone, tinha acesso à mesa de áudio, bota mais grave aí, né? Aí ficava uma coisa horrível, né? Enfim, e aí ele falou... Você, logo no início, também, na sua carreira, você impostava a sua voz para ser grave? Não, sinceramente, não. Na sua época, não era a voz. Voz aveludada, voz grave. Na sua época, era o quê? Era um pouco mais de dicção e ritmo, alegria, ou clareza naquilo que tava falando. Isso, perfeito. Mas, assim, esse assunto aqui, os nossos colegas, né? Lóquores, assim, eu acredito que estão amando porque é muito interessante isso. Eu não tinha nem noção, só pra você saber. Se tinha um timbre bacana, se eu tinha uma técnica um pouco, tipo, se estava apurando a minha técnica, se a dicção estava tendo uma concordância com a minha articulação pra poder falar as palavras corretas. E, assim, do início ao fim, falar com entendimento, né? Tipo, a interpretação, essa coisa toda, eu não tinha nem noção disso. Eu só abria a boca e falava, rádio imensão, rádio imensão, rádio imensão, rádio imensão, entendeu? Alô, abraça, alô, abraça, alô, abraça. Agora Roberto Guerra, agora Luiz Gonzaga. Don't you high, don't you hang? É, entendeu? Rádio imensão, fenda, opa, abraça aí, vamos lá. Era aquela coisa, sabe como é que era. Ah, então pronto, foi a primeira vez aí que o Douglas teve contato com o microfone, não sabia de nada, nem pra onde ia, nem pra onde vinha, mas teve sorte, porque na minha época, quando eu comecei, enfim, a gente vai saber depois da história. Cara, já tem quanto tempo de profissão você? Olha, desde, assim, toda, toda mesmo, toda a trajetória, desde quando eu estou te contando aqui, do início, até agora, desde 97, a minha história começa com a comunicação. Aí você vai contando, então. É 23 anos. Quanto? 23. 23. 23 anos. Olha, aí nós estamos, nós estamos parecidos aí, viu? Devo ter uns 25, acho que, né? Eu acho que por aí. 23. Claro que nessa fase aí, da rádio comunitária, eu ainda não era profissional. Eu ainda, de fato, assim, eu estava encantado, era isso que eu queria fazer, mas eu ainda não tinha me apossado como missão pra minha vida. Porque nós que somos locutores, radialistas, você comunicador, jornalista, você não simplesmente tem isso como profissão, sabe? Eu acredito que você pense assim também, Banda. Isso para nós é uma missão, porque a vida, Deus te deu essa voz, essa capacidade, essa articulação na comunicação, entendeu? Para ser a voz de muitas pessoas que precisam. Legal. Mensagens de Douglas Melo ao seu coração. Eu me olhando aqui, né? E te vendo, aí eu estava, eu fiquei lembrando aqui, que quando nós éramos pequenos, né? O Brasil, ele tem uma história muito linda, muito bonita com o rádio. Então, as pessoas ficavam sonhando, né? Imaginando, nossa, essa voz desse locutor, a forma que ele fala. Então, por ficar ouvindo bastante, sabia quando o locutor não estava legal, se não estava fazendo porque ele estava fazendo, porque tinha algum problema. Sim, gente, a gente vai para o banheiro, a gente paga as contas, a gente se sentou de barriga, em algum momento a gente sai triste de casa, normal. Mas quando você, como brilhantemente o Douglas falou, quando chega na hora, você liga o microfone, todos os seus problemas você esquece. E aí você tem que transmitir energia, alegria, certeza, e uma palavra que de repente pode ir de encontro ao seu coração. E com isso, você mudar o seu estado naquele momento ali, através de uma palavra de locutor. Mas aí o ouvinte ficava assim, nossa, a voz do Douglas Melo, que voz maravilhosa, que voz linda. Vou mandar uma cartinha para ele, né? Vou ligar para ele, ele me atende muito bem e tal. E aí que o Douglas, ele é uma das exceções, né? Porque na nossa época, quando o ouvinte pensava que ia conhecer um Brad Pitt, um Tom Cruise, né? Um Caio Castro, que eu ia ver... Nossa, era assim, igual o Panda. Meu Deus, ele que é bom dessa voz! Ele que é bom dessa voz! Meu Deus, eu não ia imaginar, porque é o sonho do ouvinte, é conhecer o seu locutor, né? E hoje, nessa forma moderna, a maioria de todas as rádios, né? Tem o seu webcam, você entra, você vê o locutor falando, desenvolvendo o trabalho dele. Mas antes não tinha, foram anos e anos, né? A gente era lombarde mesmo, não aparecia. E que coisa interessante, porque dentro da nossa profissão de radialista ou locutor, tem várias atividades que você pode exercer. Dentre essas, tinha um locutor de rádio, que ele se tranca lá no estúdio, e lá ele é o cara. Mas quando ele sai, ele é tímido. Ele não, assim, ele precisava ir para um estádio, para um show apresentar, encarar aquelas pessoas todas na frente, ele não conseguia. As pessoas, nossa, eu quero ver o cara que arrebenta no estúdio da rádio. Quando o cara ia falar com as pessoas, ele não se sentia naquele ambiente dele, ficava nervoso. Inclusive, é importante, enquanto o locutor tiver aquele friozinho na barriga, todas as vezes que ele ligar o microfone, ele ainda está falando com o coração. Quando ele se tornar mecânico, não sentir mais aquele friozinho na barriga quando ele liga o microfone, aí ele perdeu, verdadeiramente, aquele amor pela profissão que nós temos. Dentro da nossa profissão como radialista, locutor, também tem vários. Tem um cara que é fera no esporte, tem outro que é fera de cabine, que grava os documentários, as vinhetas. Tem um cara que arrebenta no estúdio. Tem um cara que é fera no jornalismo. Então, partindo-se deste princípio, Lá se vão, do Douglas, 23 anos, de profissão. Já fez programa romântico? Muito. Já fez noticiário? Não especificamente. Eu entrava paralelamente, mas nunca todo de noticiário. Esporte? Todo. Esporte, não. Não? Esporte, não. Não. Sempre fui para a linha mais de um entretenimento mesmo. Nessa tua trajetória de 23 anos, você já passou por quantas rádios? Vamos lá. Eu acho que eu sou um dos caras que meio que bate recorde. Sério? Porque aquela coisa, a nossa vida, além de ser, é, porque assim, a vida nossa é muito dinâmica. Ela, e a nossa vida é cheia de altos e baixos, né? E para nós, assim, é que nem técnico de futebol, né? Está aqui no time, aí recebe uma proposta melhor, você vai lá, larga, pega outra proposta, você está lá, está desempenhando o trabalho, às vezes muda a cabeça do diretor artístico, então ele já não te vê como a peça que, entende? Que se encaixa com o projeto que ele está colocando ali, um padrão novo na rádio e diz, ó, cara, a gente está ficando por aqui e tal, então, acontece dessas coisas, né? Vamos lá de rádio, quantas rádios? Agora, quantas rádios? Vamos lá. Tua primeira rádio foi rádio comunitária? É, a primeira rádio comunitária, né? Está valendo, está valendo. Rádio comunitária, depois? Está valendo, depois. Caramba, não posso pôr. Olha, Dimensão FM... Dimensão FM foi onde, Dimensão FM? No Recife, no Recife. No Recife, tá. É, né? Aí, e ela existe até hoje, existe até hoje, tá? Então, depois da Dimensão, depois de muito tempo, claro que tudo, nesse intervalo, tudo aí, aconteceu um monte de coisa na minha vida. Ah, tá, tem um trecho aí que você não sabe. Não, não sei. Se você não me contar, eu não vou saber. Mas não sabe mesmo. Eu não vou contar pra ninguém também. Deixa, não. Prometo. Não, não. Vou falar aqui. Não vou contar pra ninguém. Não conto pra ninguém. É. E aí, vamos lá. Dimensão FM. Que frequência? É. 100,7. 100,7. 100,7. Era a rádio oficial o quê? Não, rádio Dimensão FM. O slogan agora não... Não tem nada a ver com essa aqui, não. Não, não. Essa aí, essa aí é a 102, com a fase maravilhosa também no Recife. Ah, uma fase muito boa. É, a rádio oficial dos shows e eventos, essa aí, fica da Recife. E aqui foi também Recife, Jovem Pan. Essa aí, com o Benio Recife, Jovem Pan. Fui convidado, fiz um teste. A proprietária dessa emissora, ela é muito, com muita exigência, Isabel, muito, sabe, crítica. Tive que fazer vários testes pra entrar na Jovem Pan. Depois daí, na Jovem Pan, que você tá me mostrando, foi que eu fui pra 102, através de convite. Então, vamos lá. É em Recife. Rádio comunitária. Essa rádio, a outra que você falou que é a rádio. Deixa eu ir na sequência, porque você foi mostrando a foto, a gente não tem que dar uma dimensão comunitária, depois, eu tive uma temporada lá em São Paulo, isso já adulto e tal, buscando já me profissionalizar, foi quando eu iniciei realmente a minha carreira profissional. Eu comecei na rede de rádio Canção Nova. Canção Nova? Canção Nova, é. É, é uma rede de rádio católica, né? Católica, legal. É uma rede de rádio católica, isso em 2005, 2006, por aí. Eu tô gostando da sua produção que tá aí, entendeu? Sua produção tá boa, tá funcionando, hein? Produção aí que eu tô ouvindo. Olha isso, é aquilo, você passou por isso. Produção, olha, parabéns, sua produção tá top. Show. Aí foi pra São Paulo, rádio Canção Nova. Canção Nova. Depois da Canção Nova, eu, ao mesmo tempo, fui trabalhar com outras coisas, né? Com turismo, que é uma segunda linha também, que me conquista, que eu gosto bastante. Seria acompanhante de turismo em terminações, visitando vários lugares fora do país. Graças a Deus eu tive essa oportunidade. E depois, aí foi quando eu conheci a patroa. Eu conheci a primeira dama em uma dessas viagens. Sua produção também é boa, hein? Tá fantástica aí. Sim, aí. É, a produção tá boa. Enfim, aí depois... Se passasse por aí, olha, se passasse por aí, não falasse que tinha conhecido a patroa lá, você ia dormir fora hoje, mano. E amanhã, domingo amanhã, não, ia ter almoço, meu irmão. Olha aí, olha isso. Ora, pode esquecer, rapaz. E amanhã, lembre bastante aí, produção. Pois que senão, rapaz, eu não quero ver o Dodo Armino numa situação difícil, viu? Aí passou por lá na rádio Canção, Canção Nova, foi pra onde mais? Canção Nova. Aí depois da Canção Nova, de uma temporada lá em São Paulo, isso já profissional, aí surgiu a oportunidade para vir ao Amazonas, em 2009. Agosto de 2009 foi quando eu plantei os pés aqui nessa terra maravilhosa. Foi 2009, no mês de agosto, no mês do meu aniversário. E aí eu comecei, quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, Panda, nem tinha te conhecido ainda, ninguém, conhecia ninguém, e nem ninguém também me conhecia no meu trabalho. Eu comecei de porta em porta o meu CDzinho, de porta em porta. E qual foi a primeira porta que você abriu? Qual foi? Rádio Cidade. Meu, acredito, não! Rádio Cidade. Foi mesmo? Por isso que eu acredito que o diretor, né, nosso querido diretor, ele, eu considero ele como um padrinho. Ele é o meu padrinho aqui no Amazonas, porque foi o primeiro. Ele ouviu o meu piloto, gostou, me chamou, conversamos bastante, tomamos aquele cafezinho que você sabe como é que é. Fantástico! Aquele papo único, né, de uma forma única e exclusiva. Olha, estudo bonito hoje. Que mesa, hein? Lá no Pajalento. É bonito, bonito. Estudo bonito. Mesa top. Então, foi quando eu comecei minha trajetória aqui no Amazonas, na Rádio Cidade. Sim. Entendeu? E aí, na Rádio Cidade, aí vem a Rádio 102, que você já mostrou aí, a Jovem Pan. Ah, tá! Aí teve um período que eu fui para o interior aqui do Amazonas. Hum! Que é a... Você tem uma foto aí que eu te passei. Tem? A... A... Palmeira FM, Manacapuru. Palmeira FM? Palmeira FM. Tem Manacapuru? O Manacapuru. Praticamente, em três anos lá, Pandinha, foi uma experiência espetacular. 2015. Abril de 2015, estava entrando no ar, na Princesinha do Solenóis, pela Rádio Palmeira FM. E aí, eu passei... E essa imagem aqui? E aí, essa aí, é a foto de campanha para o cargo de... Quando eu estava a candidato. Ah! A candidata a deputado estadual. Aí é Manacapuru. Então, isso é Manacapuru, né? A orla de Manacapuru. A orla de Manacapuru. Que porra do sol é esse, cara? Ah! Olha aí! Foi buscar as fotos. E quem fez essa foto? Quem foi que fez essa foto? Fala pra quem? O que você sente ao ver agora, essa imagem? Eu me lembro das tardes, quando eu estava retornando ao seio da minha família. Isso aí é um fim de tarde, em um dos fins de tarde, em Manacapuru. No Rio Solimões, as margens do Rio Solimões, ali na rua Ribeiro Júnior. Essa foto aí. Eu parava o carro com o Indinho. Meu Deus, que tarde maravilhosa. Eu te ligava o Senhor por mais um dia. Era quando eu tinha concluído a minha visita aos patrocínios. Correndo atrás de patrocínios, você sabe que optou pra ganhar um negocinho, pra pagar as contas, tem que correr atrás de patrocínios. É verdade. Você ficou muito religiosa, muito espiritual? Você? Eu não digo religiosa. Pra mim, ser religioso é muito superficial. Eu acho que você buscar aprofundar a espiritualidade, a sua comunhão com Deus, porque religiosidade está muito ligada às práticas de ir simplesmente ao templo, ali, sabe? Seja você evangélico ou você católico, vai ali, faz tudo, preceito, volta pra casa e nada muda na tua vida. Ser religioso é isso. É só as práticas. Mas, de fato, não há uma transformação na vida do ser humano no dia a dia, mas a espiritualidade, não, ela é mais profunda. A espiritualidade, quando você vai buscando essa comunhão com Deus através do Espírito Santo, aí a gente vai mudando a mente, a gente vai mudando a nossa visão, a gente vai mudando como é que a gente enxerga o outro, enxerga o mundo. Enfim, vai tentando ser melhor. Maravilha. Então, já falamos da nossa política, já falamos da sua história, não falamos de quantas rádios verdadeiramente você trabalhou, mas vamos lá. Nós nos conhecemos aonde, meu querido amigo Douglas Mello? Pessoalmente, pessoalmente, na nossa queridíssima extinta acrítica FM. Entendi. Foi na rádio acrítica que a gente se conheceu. Hoje é FM o dia. Isso. E essa foto que foi que bateu essa foto? Quem foi que bateu essa foto? Pois é, não sei se foi o Leandro, não sei se foi... Foi você? Lógico. Foi. Não foi? Foi. É, eu sei, foi. Mas você não tem obrigação de lembrar, não, eu lembro. Então, quer dizer que foi lá que a gente se conheceu? Foi lá na crítica, só que eu acompanhava já o teu trabalho. Mais ou menos assim, foi? Acompanhava. Mais ou menos assim? Isso. É que pena que não pegou ali os dois, mas aí a gente na troca de horário, né? Ah, tá. Na troca de horário, eu saindo e o Pandinha chegando para começar o famoso forroção da crítica que nos deixa saudável. Eu digo uma coisa para você, Pandora. Não é porque eu estou aqui participando aí da sua live, mas até o momento, outro programa no Nike, na pegada que você fazia, até agora não tem nada. Não tem nada, entendeu? Porque é tudo um conjunto. É uma boa seleção, é uma plástica agradável, é um apresentador que se reinventa todo o santo dia, que tem muito carisma, né? Enfim, faz um programa redondinho como você fazia e até agora não tem mais nada. Se eu fosse você, eu pensaria um conjunto com todo o carinho, viu? Não abandone não o rádio. Ele está aí dentro de você. Tá. Então, aí, nós nos conhecemos na Rádio Cidade, quer dizer, na Rádio Acrítica. Você já me conhecia de uma outra emissora, né? Sem ser a rádio Acrítica ou não? Não, foi a crítica mesmo. Eu não te peguei ainda no tempo da... Não te ouvia nesse tempo que eu te peguei. Eu não te ouvia desde o tempo que você fez a Amazonas e nem a Rádio Cidade também, né? Ah, então tá. Você já fez as duas. Então, nessa época, eu não estava aqui ainda no Manaus. Entendi. Só, eu já cheguei você já na crítica, tôando pra tudo o vapor. Legal. Agora me diz uma coisa. É verdade que você tem um dom de prever o futuro? Isso é verdade? Caramba, de prever o futuro? De prever o futuro. Não, eu busco ter uma sensibilidade, né? Através da intuição. E aí eu reflito bastante, eu fico em silêncio, faço as minhas meditações, mas assim, prever o futuro, não. O que foi que eu te falo isso? Mas é o seguinte, que foi que em 2016, alguma coisa aconteceu, parece que você recebeu alguma informação de Nostradamus, que em 2020, o mundo teria a maior pandemia já registrada, né? Você já tinha prevido em 2016 o coronavírus. Aqui a prova. Aqui está a prova, você já registrando, avisando, né, que em 2020 as pessoas iriam usar bastante máscara, precisavam de inalador, e em 2016... 2016, ele fez a previsão que em 2020 a maioria das pessoas iriam utilizar máscara e inalador. Gostou? Inala? Gostei, você me pegou agora. Sempre, não tem como, é sempre a criatividade, a imaginação, a fantasia que nós, locutores, nós temos, de um momento difícil, apesar da brincadeira, mas o negócio é sério, né? É só para um momento de descontração aqui da nossa conversa, mas verdadeiramente é sério. Eu, inclusive, para quem não sabia, eu tinha outro tipo de cabelo, estou com cabelo assim agora. Estou mais ou menos com dois ou três dias me recuperando do Covid. É uma coisa muito séria, requer todo o cuidado, toda a atenção, e praticamente o mundo, ele está em uma situação de guerra, mas guerra contra um inimigo invisível, que você não vê, você não tem domínio, está no ar. Por mais que você utilize máscara, por mais que você tenha todo o cuidado, e você tem que ter verdadeiramente esse cuidado, mas que é um vírus. E esse vírus você não vê. A qualquer momento, você está andando na rua, você pegou em algum local, você recebeu alguma coisa, você pode ser infectado, contaminado, né? Então, apesar da brincadeira, mas a coisa é séria, pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que a gente conhece, foram encontrar o Papai do Céu, voltaram aí para a sua casa, e deixando para a gente aqui com essa saudade, né? Mas que a coisa, ela é séria. Isso aqui é só para a gente quebrar o gelo e brincar que em 2016, o Douglas Mello já estava prevendo que ele ia usar máscara. Por falar nisso, como é que está hoje você sendo locutor, né? Você está metendo a mão na massa, eu hoje já não meto mais a mão na massa, mas você está ainda em franca expansão, em atividade, né? Já passou por várias rádios. Como é que está hoje o cuidado do locutor no seu ambiente de trabalho? Como é que está hoje? Olha, eu tenho toda a precaução possível e tomo todos os cuidados. Isso todo santo dia. Eu não sei os meus colegas. Eu quero, eu acredito que eles também tenham esse cuidado. Mas eu, particularmente, eu faço assim, vou falar da minha rotina. O meu programa é pelo período da parte da manhã, na Rádio Cidade. Tipo, das seis ao meio-dia, só que eu entro no ar a partir das oito. Então, o que é que acontece? Eu me levanto às quatro horas da manhã. Me preparo, tomo meu banho, preparo minha mochila, preparo minha marmitinha, minha maçã, minha bolachinha, água mineral, tal, roupa, perfume, tal, entro no carro, saio daqui umas cinco e vinte e chego na emissora com um tempo realmente bem largo. Para o quê? Já falar no microfone? Não. É isso que as pessoas não têm ideia, Bandido. Dos bastidores através da vida de um locutor, de uma emissora. Chego lá, praticamente abro a rádio, comprimento o vigílio, E aí, eu começo, muito antes de falar qualquer coisa no microfone, eu vou lá então com álcool, com o bifador que eu levo na bolsa, com álcool, certo? E começo a desinfetar ali, a higienizar todo o aparelho que eu manuseio. Os telefones, teclados, mouse, computador, toda a bancada que a gente coloca, papel, jornal, enfim, toda a aparelhagem, inclusive o microfone, com cuidado, porque é muito sensível. Isso eu faço com a dinha todo santo dia antes de entrar no ar. E as pessoas não têm ideia do quanto a gente se preocupa com isso. E, claro, isso eu não máscara com o papel aí. Então, faço com isso todo santo dia. Então, quando o Douglas Mela entra no ar, já está tudo limpo, cheiroso, higienizado. Eu sempre lá, afando as mãos e tomando o pouco o cuidado possível com os meus colegas de trabalho. Douglas, nesses teus 23 anos aí, se tem alguma situação aí inusitada que passou na sua profissão? Alguma coisa diferente? Alguma pegadinha, alguma coisa? Olha, teve uma. Não é pegadinha, né? Minha cabeça agora está lembrada. Não necessariamente, porque você acha que é uma pegadinha. Sei lá, tu deixou o microfone ligado, ficou batendo papo. Aí, quando eu via, estava ligado o microfone. Na própria cidade, quando era... Acho que você até fez parte lá, quando ela ainda na José Paranaguá. Teve um centrão lá. Batendo papo com o nosso querido Dede Wilson, que fez parte também da equipe na época. E a gente, naquele... Quando eu olhei para a mesa, meu amigo, e a conversa foi tipo assim, se encaminhando para assuntos comprometedores. Foi! Quando eu observei, estava lá aquela luzinha, né? Acesa. E aí? O que é que vai acontecer comigo? Vai gerar... Entendeu? Vai gerar merda? Vou falar mesmo. Vai gerar merda. O que é que vai acontecer? Mas aí, enfim, não aconteceu nada. Eu falei, nossa... E aí, isso me deu um trauma depois, né? Me deu um trauma que, a todo momento, quando eu entro no ar, eu sempre tenho que estar fiscalizando ali para ver se está tudo fechado ou os canais ali, né? Tudo certinho, para que eu não possa falar nada na íntegra que não saia no ar. Legal. Agora você está trabalhando nesse prédio aqui, não é? Isso. Atualmente. Dando a raticidade. Isso, atualmente. Ele está trabalhando hoje, velho. A pergunta é, agora, além de locutor, você exerce uma outra profissão hoje ou só a locução mesmo? Não, atuo como comunicador, radialista, locutor publicitário. Estou abrindo essa linha também, porque eu relutei bastante, né? Essa questão de gravar comerciais, chamadas, então, muitas pessoas sempre me pediram, mas eu sempre relevava e sempre, eu acho que com a cabeça que muitos pensam, né? Tipo, o dinheiro que entra é pouco, isso aqui não paga minhas contas, então eu vou me dedicar a outra coisa. Mas, na verdade, a gente não pode desperdiçar um talento, um tesouro que a gente ganhou, que é a capacidade de poder dar vida a empresas e a marcas, dar vida a textos. Isso não é todo mundo que vai acontecer. Você recebeu esse talento, eu e tantos outros agora que estão nos acompanhando, e a gente tem que valorizar isso. O que é que tem que acontecer aí? A gente tem que agregar outros talentos que a vida vai nos mostrando. E aí, além de comunicador, eu tenho também a veia de empreender. Junto com a minha esposa, a gente sempre fica analisando, pesquisando, sempre essas possibilidades, além de rádio, porque ficar também só no nicho do rádio fica realmente, você sabe, fica bem apertado. A radialista é o locutor que diz que é milionário, é um mentiroso, né? Mas é algo que a gente exerce... Eu sou louco, meu, só eu que sou ex-locutor, tô na... Eu sou louco, meu, só eu consigo. Pois é, não, não, isso é mentiroso. Agora, o cara pode agregar, né? Um bom locutor, ele fica no ar, fica na emissora e vai trabalhando com outras coisas. Então, enfim, já tive lojas, já tive alguns empreendimentos, e com trabalho de mercandagem também, né? De merchan. Legal. Qual é o conselho, uma dica que você dá para os novos locutores que estão ingressando agora no mercado de trabalho? Eu, ó, presta atenção que eu vou ficar ligado nisso, porque quando eu era jovem, né? Eu tava cheio de sonhos, eu tava trabalhando nessa rádio, mexendo nessa mesa de áudio, botar as vinetas e tal, aquelas coisas todas. A gente aprendeu ouvindo, ouvindo bastante e tendo alguém como referência. Falando isso como referência, qual é a tua referência na área da comunicação verdadeiramente como locutor, como radialista? Em Manaus, em Recife, em São Paulo, qual é a tua referência? No início teve vários caras, assim, muito importantes, muitos colegas, assim, importantes lá no Recife, que foi, que ajuda, né? Você encontrar o teu estilo. Ninguém já começa sabendo do teu próprio estilo. Isso é outra mentira também, que ele diz, não, eu sempre soube, não, eu sempre... Mentira. Cara, houve muitos caras e tem um que te chama atenção, ou pela forma dele se expressar, ou pelo timbre da voz, pela alegria, pelo carisma, o amor começa a te prender, né? Então, teve uns dois lá no Recife, que não é de rede nacional, mas tem um que eu vou destacar aqui, que ele já é de lá e que já tem conhecido. É o Irineu Toledo. Irineu Toledo, ele... não sei se ainda ele pertence à rede de rádio Transamérica. Ele é de São Paulo e um cara bem apurado, muito experiente, ele já é um turuão. E, enfim, cara, aquela coisa, quando ele fala, você diz, não, o caminho é esse. É um estilo que passa. Como é mais ou menos a locução dele aí? Faz aí como é que é mais ou menos a locução dele. No início, eu pensava que era só abrir a boca e mostrar essa voz em copa, para estar falando sobre a rádio... É mais ou menos assim, né? É... Agora em Manaus, 10h23! Então, se você subir a cabeça, já vai... Já era, já foi. É... Então, você tem que usar a sua voz, né? Tem que usar o que a sua voz é. Se ela é grave, bacana, ótimo. Mas não é obrigatoriamente... Não tem que ter uma voz... Uma voz impostada, mas que está com pão e ovo na boca. Oi, sucesso, hein? Sucesso, hein, em primeiro lugar. Sucesso, hein? Não, pô. Fala o que é a tua voz. Fala o que é você. E nisso, você só vai descobrindo com prática. Se tranca no banheiro e começa a falar. Parece que tu está fazendo um programa mesmo. Deixa a vizinhança ouvir. Deixa a mulher reclamar. Deixa a sogra falar. Deixa o irmão... Vai falando, mano. Vai falando. Vai falando. E você vai se encontrando. Esse Erineu foi ele que... Não agora. Estou falando um pouco mais lá atrás. Como seria a locução do Love Songs? Love Songs. Tempo da fita, tá? Fita, fita cassete. Olha aí, tá vendo? Pois é. Respira um pouco aqui. Olha. Só de ver o nome Love Songs já. Legal. Oi, cidade. Ótima noite. Olha, muito gostoso aqui junto com você. Falando de amor e paixão no nosso Love Songs em pleno sábado dentro dessa live com o nosso querido Pontinha. E com muitos apaixonados aqui na Rádio Life Panda FM. Ui, papai. Ótima, legal. Top, top, top. A vantagem, né? Aproveitando aí a vantagem do gancho, de você trabalhar numa rádio nacional que existe um padrão, é que você aprende a fazer todo tipo, né? Por exemplo, na Rádio Cidade, eu me lembro que de manhã era o Saudade Cidade, né? Você acordava as pessoas, né? Depois vinha o... Cidade, Cidade. Depois vinha o Alô Cidade, onde você batia um papo rapidinho de manhã com o sorteio. Depois vinha o Triplicidade. Isso. Swing da Cidade e o Vale a Pena Cidade. E a noite, quebrando tudo, depois se repete tudo novamente. E a noite, das 22h até a meia-noite, o Love Songs, né? E cada um desses programas que eu acabei de citar é um tipo de locução, né? Ninguém imagina o cara, você ligar o rádio, 7 horas da manhã, a pessoa tá... Olá, você, bom dia. Como é que você tá? Você acordou bem? Você acordou bem? Não dá. A pessoa quer ouvir... Olá, você, bom dia. Agora são 7h15. Você que tá no trânsito, você que tá em casa, você que tá no trabalho, tá tomando água, tá fazendo aquele chipé agora. Um bom dia pra você. Obrigado pelo carinho e pela sintonia aqui na sua Cidade. Sucesso em primeiro lugar. Uma coisa assim. Uma coisa assim. Uma coisa assim. Peraí, gente. Peraí, isso aqui. Desculpe, hein? Isso é o meu tipo de locução quando eu fazia a Cidade, né? Lógico que mesmo dentro desse segmento de alto astral, o Douglas também tem um tipo de comunicação dele, né? O ritmo que ele dá para amanhã, né? E também para o programa romântico, onde você apenas desacelera a sua locução, você vai falar um pouco mais calmo, mais tranquilo, porque você não vê... Lações falando de amor com música, não dá, né? Então você vai falar... Não, não dá, não dá. Você tem que colocar sentimento. Olha, vê bem, hein? Tensão. Vê bem. Fala, fala assim, ó. Fala Cidade. Cidade. Fala Irmão de Chão. Ele dizia para mim o grande, a lenda do rádio mundial, Antônio Malheiros da Rádio Cidade. E aí ele falava assim, olha, não vem com as tuas metralhadoras para cá, Leso. Não fala, não atropela as coisas. Cidade, sucesso em primeiro lugar. Não. Fala Cidade. Respira. Sucesso em primeiro lugar. Não vem falar besteira na minha rádio, Leso. É isso mesmo, é isso mesmo. Não grita, ele não gosta que grita, viu? Não, é. Fica gritando. Tem um microfone aí, né? Mano, porra. Eu tenho um caso bacana com o senhor Antônio, que quando ele tinha uma mesa, que ele é dos antigos, e os antigos gostam muito de mesa de áudio. Para falar bem bonito e bem tecnicamente, tinha um periférico. Olha aí. Seu periférico. E aí a mesa de áudio dele, quando eu trabalhei lá, ele dizia assim, minha mesa está novinha, só tem 30 anos a minha mesa. Aí vem essa gente colocando o dedo dela com aquela unha, está acabando com a minha mesa. Não, a minha mesa não tem que ter carinho. Causas e histórias do rádio mundial, né? E aí... Isso é história. Isso é história, hein? Essa live vai ficar gravada para os novinhos, os que estão saindo dos cursos. Aí é que vem o que você falou e aí veio o seu conselho, né? Veio a sua referência do locutor, mais ou menos de como ele falava aí, né? Tempo da tonalidade. Mas qual é o teu conselho que você dá para essa molecada que está chegando agora, que está cheio de energia, de garra. Só que eu acredito que a maioria, né? Pensa logo no que ele vai ser o bambambam, o astro, né? O top, o megablast, ele vai chegar e vai arrebentar. Funciona assim no rádio, Douglas? Você tem 23 anos de rádio, funciona assim? Eu já chego e já arrebento? Ou tem um caminho a trilhar, tem que passar por um processo ainda? Não. A palavra-chave é justamente essa que você falou. São processos. Como em tudo na nossa vida, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, tudo é um processo. Para você fazer amizade com a pessoa, já chega logo lá, batendo nas costas, é, beleza, tá? Tudo é um processo, é um início, é uma introdução, depois inicia, tem a metade e vai até a coisa pegar. Então, eu acho que o primeiro, o primeiro aqui, os sustentáculos, né? Para um profissional da comunicação, seja jornalista também, radialista, né? Apresentador, no geral, de rádio, não é questão de voz. Não é questão de você explodir no microfone com alegria de arrepiar o outro que está no outro lado. Tudo isso é legal, bacana. Se você tem isso, já, se você está desenvolvendo, ótimo. Mas tem uma outra que é em primeiro lugar. Humildade. Para mim, pandinha, quem tem um ano, 5, 10, 20 ou 30, 40 anos de rádio ou TV, se ele não tiver, se eu não sentir encarnado nele, humildade, para mim, ele já não é profissional. Profissionalismo é quando a gente tem humildade. Humildade como, Douglas? O que é essa humildade que você fala tanto nessa humildade? O que é? Humildade é você procurar se conhecer. É saber entrar e sair dos lugares. É você ter respeito com o seu diretor artístico. É você saber respeitar o seu presidente ali da emissora. Eu não estou falando ser baba-ovo, não, tá? Não é puxar saco, não. Estou falando respeito. O que ele pediu, faça. Se ele pediu só para você dar a hora, dê a hora. FM. Rádio FM, 8h25. É 8h25, acabou. Você não fica procurando inventar para se mostrar que você é o cara. Não faça isso. Uma pergunta. Você, no início da sua profissão, você fez isso? Ah, no início. Porque é como eu te falei. É. Não tinha ninguém ali para estar. Ah, Douglas, é aqui, é assim, é direita, é esquerda. A parte aumenta muito. Mas você queria, assim, na época, inovar também? Se uma rádio, essa rádio, ela era mais comunicativa, ela não era para ter muita, por exemplo, uma locução mais jovem, para revolucionar, para inovar. E aí você chegava naquela rádio ali e dizia assim, cara, eu vou fazer do meu jeito aqui porque eu sei que aqui vai dar certo, vai arrebentar. Você chegou a fazer isso ou não? Não, com certeza. Mas tem um detalhe aí. Quando eu digo a minha verdade, espera aí. Escuta bem, Pandinha, aí, os nossos, como é que a gente fala aqui? Ouvintes ou internautas? Ouvintes ou internautas? Ouvintes ou internautas? Internautas e as pessoas que estão aí querendo entrar no mercado, não é? Eu já estou praticamente aposentado. O Douglas está nativo, então ele sabe o que ele está falando. Porque eu estou mais ou menos quatro anos fora do mercado. Não estou exercendo rádio, não é? E o Douglas está com a mão na massa. Então ele sabe como está a internet, como a rádio está se postando na internet, nas redes sociais, como é que o mercado está hoje ouvindo a rádio, como é que está, como é que está a publicidade, como é que estão os contratos, como é que está o tipo de alocução para a rádio, qual é o nicho, o público que ele está atendendo, de que forma ele vai falar para aquele público. Mas calma, isso aí você vai adquirir com a experiência com o tempo. Só estou dando uma ideia aqui. E ele está com a mão na massa, então ele tem a expertise agora para falar com calor, com certeza, com clareza, de como está funcionando o rádio neste exato momento. E para você que está querendo entrar no rádio, é uma lição maravilhosa, é um conselho fantástico de que uma pessoa que está exercendo agora essa profissão, que ela pode te dar. E já tem 23 anos de experiência. Douglas Melo, qual é o conselho verdadeiramente que você dá para a pessoa que está saindo agora da faculdade, ela vive sonhando em trabalhar em rádio. Você já me falou assim, olha, tudo bem você tiver uma boa voz, tiver uma boa dicção, tiver uma boa energia, você conseguir passar por todas as etapas do processo, falar alto, falar baixo, exercer várias atividades dentro da profissão. Mas se você não tiver humildade, acredito que você não vai conseguir, até porque o mercado hoje é bem restrito e tem, digamos assim, muita gente para trabalhar em um local que não está mais absorvendo. Então, hoje tudo está se convergendo muito para a internet e somente os bons dos bons, os melhores dos melhores e quem, acima de tudo, como ele falou, respeita o seu colega de trabalho, respeita o seu diretor artístico, porque quando você, se o diretor artístico faz, um exemplo, da programação também na rádio, ele, só para você ter uma ideia, ele estuda uma música, na minha época era assim, uma música alta, uma média e uma baixa, ele casava, porque tudo era só. Dependendo do horário. É, para entrar na cabeça também, dependendo do horário. Isso tudo é um estudo. Então, um exemplo, você vai lá, um exalta-samba, uma música bem animada, e eu trocava esse exalta-samba, e aí eu colocava um exemplo, um ahá. Eu atropelei o trabalho dele, o estudo que ele fez para aquele horário, com aquela música, com uma finalidade. Então, eu estou sendo desrespeitoso, não estou sendo humilde para respeitar as pessoas. É mais ou menos nesse naipe, Douglas, ou não, falei alguma besteira aqui? Não, certíssimo. E isso não vai mudar. Não vai mudar, porque isso é uma lei da espinha dorsal. Gostou, Tom? É uma lei da espinha dorsal. Está ficando novo, hein? É, não, é sério. Isso não vai mudar. E o cara que quiser fazer isso de diferente, olha, ele pode até me provar, mas ele vai ter que realmente trabalhar para me mostrar isso, hoje, para o mundo radiofônico. Existe o dia, o horário, para a pegada de cada coisa, entendeu? De programa, de forma de se apresentar, e de fazer a locução, e de colocar principalmente o estilo da música. Esse é o segredo. Quando tudo fica redondinho, você sintoniza naquela rádio e diz, cara, que rádio gostosa de ouvir. Porque o que tem de emissora, quando é que você sintoniza, e tudo passa três minutos. Porque o cara está falando em joa, as músicas são repetitivas demais, é uma poluição sonora que... Sabe? Você, não, vou tirar daqui. Eu vou tirar porque eu não aguento, é insuportável. Então, você não falou nada de bobagem, e... Quando eu me refiro aqui a pessoa um dia da humildade, não é você fazer... Eu vou interpretar aqui, porque eu sou um de falar... É, não, de ser assim, entrar no estilo assim. Olá, pessoal. Estamos aqui juntos, misturados. É porque eu sou humilde, eu tenho que falar assim. Não! Tu tem que fazer com alguma capacidade. humildade, né? Tu tem que exercer o que você foi contratado para fazer. Mas, quando eu me refiro à humildade, é justamente um detalhe que você falou, é importante. Obedecer o cronograma ali que o diretor artístico, ele colocou. A sequência de música, vinheta, abertura, promoção, né? Evento comercial. Não ficar, por exemplo, uma coisa tão boba isso, né? Mas isso faz uma diferença muito grande. Não tem um programador musical, porque as emissoras têm um programador musical, né? Nem sempre o locutor, por exemplo, lá na Rádio Cidade, você não tem essa liberdade de ah, eu quero pegar um reggae, ah, vou pegar um rock, vou colocar. Do jeito que eu quero, não. Já vem toda já pré-selecionada e eu faço só executar. Então, se eu fico modificando, eu, sabe o que eu estou desrespeitando o programador musical? Isso é falta de que? De vontade, de respeito. É isso que eu estou falando. Entende? Então, em primeiro lugar, humildade. Segundo, ponto importantíssimo, pratique. Porque um bom, um bom e excelente jogador, atleta, ele só fica bom e só faz a sua marca quando ele treina. Treina, treina, treine, treine, treine. E como, Dom? Ah, treina na tua casa, no teu quarto, no teu estúdio, se tiver. treine, fale, leia, leia. Onde a gente estava conversando hoje sobre isso. O quanto que é extremamente importante você que quer trabalhar com comunicação ou para você que já trabalha um tempo, mas que é preguiçoso para ler. Olha aqui, o que eu estava lendo agora antes de entrar no ar. Quem me roubou de mim? Quem me roubou de mim? É. Isso. É um livro que eu ler e mergulhar nas filosofias aqui do nosso querido padre Fábio de Mello. Conhece, né? Olha o meu, conheço. Olha o meu. Olha aí. João? Apolinário. Olha aí, fundador da Polishop. Olha aí. Olha aí. Ele falou o seguinte, Polishop, é o fundador do CEO. Inovar é questionar o que já existe, né? O que já existe. Inovar é questionar o que já existe. Muito bem. Legal, né? E uma leitura que é indispensável, indispensável para a gente treinar vocabulário, escrita e o importante também que é alimentar a alma. Ah, isso aí não tem combate. Isso aí é fantástico. com, né? Então, meu amigo, livro mais iniciante de todos os tempos e nunca vai ser diferente disso. Então, ó, tem que ler. Tem que ler. Sabe por quê, irmão? Quando tu for postar lá nas redes sociais, tu vai digitar errado um erro de português. Tu vai estar falando do ar errado. É do corretor, pô. Claro, do negócio. A gente escreve direito. O negócio que o corretor lá quando a gente vai mandar, aí vai errado, pô. Não. E outra? Ah, tem um detalhe também. Tem um detalhe. Tem um detalhe importante. A leitura aqui, na íntegra, você treinando a locução e lendo Seja Bíblia, um livro favorito do estilo que você goste, né? Vai te dando também uma capacidade de leitura quando você for ler no ar impressionante, de segurança. Não é verdade? Porque, pode ver, o locutor que não lê muito na íntegra, em casa, quando chega no ar, quando ele vai ler e fica dando tranco. Entendeu? Então, isso vai te ajudar em muito. Querido e querida, leia, pratique, exerça, treine. Olha aí, ó. É, não, que foi errado aqui, né? Bom, então, já demos a dica para os novos, ok? Já falamos tudo, já estamos chegando na reta final, mas antes, eu quero perguntar de você o que significa isso aqui, deixa eu ver se está bem aqui, o que é que você sente, o que significa esta foto aqui para você. Ah, olha aí. Aí, a minha amada família, a minha digníssima esposa, Fernanda, do lado esquerdo e do lado direito, a minha digníssima sogra, Dona Nazaré. Dona Nazaré. Dona Nazaré. Quer dizer que a Dona Nazaré compartilhou com você o maior tesouro dela. Isso. Falei bonito agora, hein? Falei muito. Boa, eu mereço um jantar, viu? Vou ganhar um jantar seu. Eu falei mais bonito ainda, hein? Não, vamos fazer um churrasco, uma picanha aí, meu irmão? Falei bonito. Olha, Dona Nazaré, o maior tesouro dela para você. Compartilhou, não deu, compartilhou. Compartilhou, isso mesmo. Não deu, compartilhou, né? O maior tesouro dela. parece 81 anos, 81 anos ela tem. Legal, né? Que Deus a abençoe. Dúlcida, uma mulher incrível. Então aí, é o meu lar doce lá, né? Minha família, somos nós três aqui que vivemos, né? A família é muito grande, a família é muito imensa, mas nesse período de pandemia, nós não nos visitamos. Atenção, Andinha, aproveitando aqui, tem muita família que assim, ah, porque faz de conta que tu é um parente meu, ou é um primo meu, um irmão meu, Pandinha. Ah, eu conheço o Pandinha, eu sei que ele não está gripado, não está coronavírus, e eu posso estar aqui recebendo ele todo dia. Aí eu te pergunto, Pandinha, você que acabou de sair de um coronavírus, tu conseguiu enxergar o vírus? Não. Ele disse assim, Pandinha, ó, eu estou chegando aí no teu sistema imunológico para te ferrar e te acabar. Tu está preparado? Ele te perguntou isso. Não. Então pronto, ô, querido, minha querida, você que está recebendo ainda toda a família, e principalmente tem muita gente em sítio, com a família toda lotada no sítio. Verdade. Não pode, gente, é período de 40 anos. Não pode, não faça isso, tem amor a você e amor ao próximo, não. Não. Pois é, é sério, é sério. É sério. Então vivemos aqui nós três, a gente está com saudade de todo mundo, a gente tem amigos também que a gente gosta de receber aqui com um cafezinho, a gente gosta de visitar os amigos da casa deles, como você, para comer aquele tambaquinho. É top. Aquele tambaca que eu estou com saudade, mas eu não posso ir para a casa do Pondinho, por mais que a gente goste de estar junto para a gente conversar, parece dois tagarelas. Eita. Mas qual é a nossa profissão mesmo, hein? Estou esqueci. Qual é a nossa profissão mesmo? Pois é, eu acho que é megafone. É só entender isso, qual é a profissão. Enfim, o loutor também, quando se encontra, é para falar da profissão dele, de que ele ama, das dificuldades, do que ele imagina, e para falar nisso, a pergunta que não quer calar ao longo dos seus 23 anos de profissão, está nativa, mas você já pensou ou pensa em se aposentar? Não, eu pensei, teve uma fase quando eu estava com os meus, estou fazendo 40 esse ano, dia 13 de agosto, 40 não parece, mas é, mas quando eu estava com os meus 27, 28 de sábado, eu vou largar. Tem futuro não, tem futuro não. Vou largar, eu vou trabalhar com outra coisa. Porque, dá não, dá não, dá não, é só, não dá, não dá, é espirinha e tal. Mas aí, bendita sabedoria, trazida pelo tempo, com as experiências da vida, em momentos bons e ruins, entre momentos felizes e sofridos, entre sorrisos e choros, a gente vai percebendo que parar jamais, porque eu tomei, eu, Douglas Melo de Alencar, tomei isso como missão. esteja hoje na Rádio Cidade, ou em qualquer outra emissora desse país, ou de outro país, certo? De outro continente que eu esteja, não sei, possa estar na Europa, possa estar no Oriente Médio, em Israel, sei lá, teu telefone pode tocar agora, pandinha, ó, eu quero que tu tome conta da emissora aqui, que eu não entendo disso não, mas eu te pago X, eu te banco isso, 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 dou toda estrutura para a tua família, tu vem? Tu iria? O que é pandinha? Para tomar conta de uma emissora? Olha, a gente pode conversar. Então, é um caso a se pensar, te dando tudo, bancando tudo, te dando todo o conforto, pandinha, então, claro que o cara vai pensar, então assim, hoje eu estou aqui na Rádio Cidade, agradeço a papai do céu, mas o futuro, só quem sabe é o nosso senhor, né? Mas assim, parar jamais, porque eu tenho isso como missão. Se eu não estiver em uma emissora oficial, assim, de FM, que todo mundo me conhece, eu vou estar, acredito que eu vou até ficar felinho, com o meu estúdio, dentro do meu partido, da minha casa. Olha o cachorro! É o cachorro, passou aqui, ele latiu. Cachorro! Ele está até calado. Cachorro! É o Gabu. Isso é um cachorro? Gabu, Gabu. Diga, isso é um cachorro! Pois é. Atrapalhando o momento de reflexão do Douglas, isso é um cachorro! Pois é, pensou? Ele veio no momento especial. quer dizer que você vai fazer um estúdio na sua casa, para você brincar, se despedir. Não, 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 brincar não. Eu posso até brincar aqui, com os meus, aqui em casa, mas não é para brincar não. Sabe para quê? Ah! para levar sempre uma mensagem positiva. Então, gente, para tudo, nesse exato momento, atenção, curta, compartilha, porque, neste momento, ao vivo, preste atenção, visualize, vou repetir de novo, porque ele está, ele está, então vamos lá, atenção, a partir desse momento, curta, compartilhe, porque você vai ver, e ouvir, uma palavra, uma mensagem de fé, que vai de encontro ao seu coração, com Douglas Mello. Meu caro amigo, locutor, radialista, jornalista, apresentador, você que é da comunicação, em qualquer lugar desse planeta, agora me acompanhando, através dessa live, com o nosso querido Pandinho, você foi chamado, convocado, para ser voz, voz de mensagem, de fé, esperança, de alegria, você recebeu esse dom, esse talento, você recebeu essa voz, esse carisma, idade, presente, sabe de quem é? De Deus. E eu me refiro agora, me direciono a você Pandinho, que você não estava esperando, isso não estava dentro do escrito, eu vim pensando, e me preparando, não sabia o que você ia me perguntar, realmente foi tudo surpresa até aqui, isso é muito bom, eu quero dizer Pandinho, eu te conheço, aqui diante das câmaras, e por trás das câmaras, eu sei do motivo, de você hoje não estar atuando, mas, essa chama, que está dentro, do seu coração, ela vai permanecer, até o último segundo, da sua vida, aqui na Terra, porque você também, recebeu essa missão, a missão, meu querido, não é simplesmente, de só estar falando o nome, ou o slogan, de uma radiozinha, ou simplesmente, para ganhar muita grana, e bancar, todo o luxo, que você sonha na sua vida, mas você, eu estou dizendo isso, porque eu estava tomando banho hoje, eu senti no meu coração, para falar isso para você, e para muitos, dos nossos colegas, que está com crise, já chorou debaixo do banheiro hoje, que você sabe, não tem futuro não, e fica recebendo, mimimi de esposa, mimimi de mulher, de homem, para mulher que é locutora, de marido, mimimi de vizinho, de tudo que é gente, olha, larga isso, que não tem futuro, continue, porque isso é a sua missão, continue, continue, e para você, você sabe, que está sendo verdadeiro isso, que eu estou falando para você, é, tenha os projetos que você quiser, mas não deixe, não, aliás, não fique abafando, abafar, palavra certa é essa, então, ficar abafando e colocar aquela tampa de concreto, sabe, para vedar, esse grande talento e a missão e o compromisso que a vida te deu através da minha missão, agora, o jeito, a forma, como especificamente, aí já não é comigo, já não é comigo, né, pensa, reflete, entra no teu quarto, fala com Deus, que ele vai dizer exatamente o que é que ele tem para você, mas, não pare, não se aposente, como você falou, e eu quero também que os nossos colegas que estão agora nos acompanhando, se aposentar de quê? E quando eu for, tiver no caixão, ela já está avisada já, já vou aqui, com o microfone aqui, no peito, quer dizer que você vai primeiro, é? Hã? Você vai primeiro? não sei, não sei, você vai contratar aquele memezinho que tem, do cara dançando lá, com tá, 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 não sei, se quiserem, se quiserem, mano, mano, para mim, eu enxergo isso, eu enxergo isso de uma coisa, forma, é natural, mano, dói, vamos ver como é que é, vamos ver rapidinho, como é que é esse negócio, como é que o Douglas Melo, quando ele cumprir a missão dele aqui na Terra, ele quer que enterre ele com essa alegria, preste atenção aí. É, vai, vai, cadê? Cadê? Tchau, vai, vai, você vai contratar aqueleрам, até morando. Tchau, Então, Doutras Mello, você gostou do seu enterro, meu amigo? É isso mesmo, querido, é isso mesmo, alegria. Claro que vai dar saudade, né? Boa, a partida, mas olha o choro, só alegria. Só alegria, só alegria. Tá aprovado, cerimonial tá aprovado. Isso, e com microfone, tem microfone no cachorro todo, desenhado, empanofado. Tem que ir com microfone. Isso, microfone, né? Pra ele cumprir a missão dele. Tá, espera aí que eu ainda não finalizei. Como radialista, nós tivemos a abertura e agora a gente vai fazer o final. Você ouviu uma palavra de fé, de otimismo e de esperança com Douglas Mello. Agora sim, agora finalizou, boa, né? Muito bem. Douglas, foi muito bom o cara poder falar contigo. Lembre-se sempre que você é o 01 desse bate-papo, dessa conversa. Muita coisa, dependendo do que vai acontecer, muita coisa com certeza vai mudar. E a gente vai mudar o quê? Cada vez mais para melhor. Vai depender muito da turma curtir, compartilhar, falar, expor. E eu quero que você retransmita isso aos seus ouvintes, aos seus admiradores. Nós estamos definitivamente hoje mostrando um pouco do que é o ser humano e do que é o profissional e de alguém que nesse exato momento ainda está com a mão na massa, está executando, está fazendo com todos os problemas que existem no mundo. Mas você está aí, ó, firme, forte, com a sua locução moderna, com o seu jeito de ser único. Cada pessoa tem o seu jeito único e você, a cada dia, conquistando cada vez mais ouvintes, com o seu profissionalismo, com o seu amor e, acima de tudo, com a sua verdade. Parabéns pelo profissional que você é, mas, acima de tudo, pelo ser humano. Eu estou falando do Douglas Melo, que, inclusive, esteve na minha casa e comeu um tambaqui, sei lá, uns 3, 4, 5 anos atrás. Mas sempre que nós tivemos a oportunidade de nos cumprimentar, de falar, a gente nunca deixou de atender um ao outro, é sempre muito solícito, muito educado. A gente não vive na mesma casa todo dia, final de semana, se falando, mas todas as vezes que a gente sempre conversou, falou, foi um momento de festa, de alegria, de sinceridade, de verdade. Por isso, a minha gratidão por você ser o 01 e só o Papai do Céu sabe o que é que isso vai acontecer daqui pra frente. A semente foi implantada e você foi o escolhido do universo do Papai do Céu pra ser o 01 desta live! Muito bom, muito bom! Muito bom! Eu me sinto muito honrado, eu já me sinto honrado. Oficialmente não sou pastor, nem padre, não sei o que é isso. Oficialmente! É, não, oficialmente, mas nós somos filhos de Deus e temos bênçãos. Temos ou não temos? Temos! Então, se nós somos bênçãos, se Deus nos ama, se a gente impor as mãos e a gente orar e clamar com fé, as coisas acontecem, sim ou não? Sim! Então, pronto! Então, abençoa, Senhor, esse projeto do Pandinha para que seja conforme o teu querer e a tua vontade para que o teu nome, a alegria e essa profissão, esse talento que o nos deu possa se proliferar tocando novos corações e assim levando mais informação, alegria e esperança para todo mundo. Amém! Gratidão a você, a sua família, a tudo de bom. Um ano incrível que o Papai do Céu te proteja, te ilumine, te livre de todos os maus e que você seja muito feliz e muito próspero. É o meu desejo, do fundo do meu coração. Obrigado pela oportunidade. Gratidão por você ser o zero um e que Deus nos abençoe. Tá bom, Douglas? Um grande abraço para você, meu irmão. Sucesso, felicidade. E faça o seu convite, porque todos os dias você está onde? Na Cidade. Das oito ao meio-dia, na rádio mais querida da Cidade. Agora você fecha o olho e ouve o Douglas Melo fazendo mais ou menos como se estivesse na Rádio Cidade. Como seria um bom dia no Tripli Cidade, no Alô Cidade, no Sinho da Cidade? Como seria? Olá, Cidade! Muito bom dia! Excelente manhã nesse domingão! Aqui nos 99.3, na rádio mais querida da cidade. Comigo, Douglas Melo, o seu amigo de todas as manhãs. Bom dia, vida! Tchau, Douglas! Valeu, querido! Uau! Top, top! Parabéns aí! Muito bom, muito bom!